E aí galera, estamos aqui no último dia em SESC Krumlov, antes de ir pra Praga e estou aqui no restaurante mais tradicional da cidade. Eu vou tentar falar o nome. É Sátula Vasco, tá vendo? É tipo um churrascão, mas o legal é que é um ambiente, né? Nem aqui numa caverna, né? A caia vem acelerando o fogo. Só que eu não vou comer um peixe, eu acho, né? E aqui no cantinho, nesse clima medieval.